E eu queria falar, queria ouvir um pouco de você sobre o futebol pernambucano, né, porque a gente já fez até um vídeo aqui no canal sobre crise de futebol pernambucano, né, por ver ali resultados ruins dos principais clubes, e agora você consegue aí colocar o futebol pernambucano num bom momento com o retrô, mas é claro que a gente ainda viu o Náutico sofrer na Série C, o Santa Cruz passar uma temporada assim de visão, e o esporte ainda está lutando para voltar para o lugar dele, que é a Série A. E aí eu quero saber de você como você enxerga o futebol pernambucano e o que você acha que o retrô, de repente, pode servir de exemplo, de inspiração para os outros times pernambucanos. Eu acho que o futebol pernambucano tem um problema que não é do futebol pernambucano, é dos governos, e aí eu vou sendo bem específico. Hoje, se você for pegar no eixo norte e nordeste, vou pegar o caso lá do Amazonas. O Amazonas, ele recebe um investimento robusto, né, do governo do estado, emenda parlamentar. Você vai para o Pará, o Pará recebe um volume gigantesco, está aí Paissandu e Remo, né, lá na Série B. E Pernambuco, já de muitos anos, a gente não tem nenhum investimento público, e futebol é um patrimônio cultural, né, e alguns estados perceberam isso. Alagoas, Paraíba, agora o Piauí, o próprio Maranhão, todos esses clubes desses estados, eles têm investimento público. E quando eu falo investimento, me parece que no Pará o investimento é em torno de 5 a 8 milhões por ano para cada clube, né? E Pernambuco a gente não tem nada, né? Então é uma briga que a gente está tendo aqui. Eu tenho entendido que a governadora, inclusive, está até mais sensível a isso, porque não se faz futebol sem dinheiro. Isso é um clichê antigo, mas é verdadeiro. O Ceará cresceu muito com o investimento do governo de Ceará nos clubes de lá. Então a gente está torcendo muito aqui em Pernambuco. Eu vou falar um negócio para você. A gente faz um trabalho assim, as duras penas mesmo, e clubes como o Central, o próprio Afogados, o Petrolina, o Salgueiro, são clubes que sofrem ainda muito mais com isso, né? Então eu acho que a gente precisa se juntar e entender mais essa coisa para também não só criticar o futebol pernambucano sem entender esse contexto. É uma briga desigual, né? Você ter um orçamento. Vou imaginar aí um clube como o Remo. Vai ter um orçamento, teve um orçamento na Série C aí, sei lá, de 20, 25 milhões de reais. Isso é uma dedução, tá? Eu estou imaginando, por entender um pouco, o futebol. Contra o Náutico, que teve aí um investimento aí na ordem de 7, 8, 9 milhões de reais. Então não é fácil fazer futebol sem recurso. Então a gente precisa entender isso para que a gente possa melhorar. Eu acho que esse ano a gente vai ter uma ajuda aí, espero eu, do governo do Estado, porque aí a gente vai ter os quatro clubes, o Sport Náutico Santa Cruz, e isso o Central, que também vai participar da Série D. E em relação à organização dos clubes, assim, internamente, né? Como você enxerga o Sport e o Náutico? Eu sei que você não gosta muito da diretoria do Sport ali atual, mas como você enxerga a organização desses clubes, a gestão deles? É, eu não tenho problema não. Os meus melhores amigos no futebol são do Sport. Eu tive uma rixazinha aí, uma chateação com o presidente do Sport, porque ele era um cara do meu ciclo de amizade, e o Sport tem uma dívida hoje que ultrapassa 12 milhões de reais, que foram valores que eu emprestei lá atrás, e virou uma bola de neve, e existia um acordo de cavalheiros de que isso fosse resolvido, entendeu? Então, quando o atual presidente do Sport, que fazia parte de um grupo, que era um grupo aliado a mim, virou presidente, eu imaginei que a gente iria resolver isso e não resolveu, e eu fiquei realmente um pouco chateado, porque lá atrás eu ajudei o Sport, né? Eu fiz um investimento no Sport na ordem de 4 milhões e meio, né? Que, como eu falei, virou uma bola de neve, que chega hoje a mais de 12 milhões, e eu queria que resolvesse isso, e tinha como ter sido resolvido e não foi. Mas, assim, passou, né? Até convidei ele para estar aqui na festa, eu não sei se vai vir, mas acho que pode vir, e eu não tenho problema, não. Eu sou um cara que faço essas coisas assim, nessa rebrinha, mas para chamar atenção, mas eu acho hoje o Sport é um clube muito bem administrado, né? Acho muito bem administrado. O Náutico também, né? E o Santa Cruz, eu acho que dos últimos anos aí, é o melhor presidente que o Santa Cruz poderia ter, é o Bruno Rodrigues, que é um cara que era da política, é um cara muito articulado, hoje é um dos principais parceiros nossos aí, o Santa Cruz. Então, eu vejo que o futebol pernambucano é bem administrado. Agora, com essas dificuldades que eu falei, né? Da falta de recursos. Que sai esse 2024 aí, o esporte campeão e subindo na Série B, a gente deu uma retomada aí, né? No futebol pernambucano, quem sabe ano que vem, com o Náutico e Retro subindo para a Série B. E... E... E aí